Uma loja anuncia a seus clientes que no próximo mês todos os seus produtos terão um desconto de 25%. Cara, sempre cai uma dessa na IBFC. Uma bolsa que com o desconto da promoção está sendo vendida por R$ 225,00, tinha seu preço original antes da promoção igual. Então vamos lá família, interpretando a questão, linguagem matemática, ideia do porcento, está aqui, um desconto de 25%. Opa, então é uma questão de que? Uma questão de porcentagem, ideia do porcento, linguagem matemática. E o que ele está querendo nessa questão de porcentagem? Ele está querendo saber o preço original. Ou seja, o preço antes da promoção. Legal, já interpretei, já sei o assunto, já sei o que o problema está pedindo. Agora vamos lá, técnica R, como resolver? Como resolver? Vamos lá, como resolver? Para resolver essa questão, vamos utilizar a regra de 3. Ah, Marcos, como é que eu sei que é para usar a regra de 3? Vamos lá, anota aí. Sempre que o problema falar de desconto ou aumento, o problema deu um desconto ou um aumento e pede o preço inicial, cara, regra de 3. Deu um desconto ou um aumento e pede o preço inicial, o preço original, regra de 3. Cara, esse tipo de questão é muito batido em prova. Legal? Deu um desconto ou um aumento e pede o preço original, preço inicial, regra de 3. Legal? Então vamos lá. Executando aqui a missão, montando aqui a regra de 3. Primeira coisa, o desconto. O desconto foi de quanto? De 25%, não é isso? Então ele não pagou os 100%. Ele pagou 100 menos 25. Percentualmente falando, ele pagou quanto? Tudo inicialmente vale 100%. Isso já tem que estar na tua cabeça. Ele ganhou um desconto de 25, então ele não pagou 100. Ele pagou 100 menos 25. 100 menos 25 vai dar quanto? 75. Então ele pagou 75% do valor. Então, mediante essa informação, eu consigo montar a minha regra de 3. 75% equivale a 225, porque 225 é o valor com desconto. E 100% equivale a quanto? A X. Em outras palavras, 100% vai me dar o valor sem o desconto. Em outras palavras, o valor original, o preço original da mercadoria. Então, família, muito simples. Montou a regra de 3, nem troca ideia. Nesse caso aqui de porcentagem, você sempre cruza. Montou a regra de 3 com porcentagem, cruza. Então, vai ficar ali, 75 vezes X. Vai dar 75X. É igual a 225 vezes 100, que vai dar 22,500. X vai ser igual a 22,500, divididos por 75. X vai ser igual a quanto? 300. Então, olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra D. Está aqui assistindo. O que você vai fazer agora? Você que é aluno, você vai revisar essa aula. Vai estudar a aula de porcentagem do curso. Que é mais robusta do que essa. E vai fazer as questões de prova de porcentagem do curso de exercícios da IBFC. Então, você que é aluno, vai revisar essa aula. Vai assistir a aula do curso de porcentagem, que tem muito mais exercícios. É uma aula mais robusta. E vai fazer as questões de porcentagem do curso de exercícios da IBFC. Marcão, eu não sou aluno. Calma. Vou falar com você agora. Você que não é aluno e quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito na prova dos Correios. E entrar para o grupo seleto, para o grupo dos 5%. O que é que você tem que fazer? Você tem que se matricular. Matricule-se no nosso curso específico do Correios. Por quê? Matriculando-se no curso, você vai levar o curso de matemática básica, o curso de matemática, curso de português do zero, cronograma de estudos, suporte e tira dúvida do aluno, PDF para acompanhamento e resumo das aulas. Então, virando aluno, você vai ter acesso a tudo isso. E se somarmos ali o curso de matemática e o curso de português, não estou nem colocando aí o curso de matemática básica e os outros benefícios. Estou botando matemática e português. Seu curso sairia por R$ 654. Mas, para você que está assistindo, temos aqui uma promoção especial. Dois cursos pelo preço de um. Se você comprar no Pix, seu curso vai sair por R$ 327. Você vai levar tudo isso por R$ 327. Ou um cartão de crédito em R$ 12 de R$ 33,76. Você pode parcelar em até R$ 12,50. Mas, se você comprar à vista, você vai levar dois cursos pelo preço de um e mais uma série de benefícios. É isso aí. R$ 327. Mas, o melhor fica sempre para o final. Já ouviu essa? Que o melhor fica sempre para o final. Você comprando o curso, você ainda vai ter acesso a dois bônus exclusivos que preparamos para essa turma. Bônus 1. Curso de exercícios de matemática da Banca IBFC por R$ 197 por 0. Sem custo nenhum. E, bônus 2, curso de exercícios de português de R$ 197 por 0. Também, sem custo nenhum. Garantia. Você tem garantia de sete dias. Se você não gostar, você pode devolver o curso. E o curso tem validade de um ano. Vai passar o concurso e você vai poder continuar estudando. Está legal? O Leonardo está colocando aí o link do curso. Está deixando aí no chat o link do curso para você que tem interesse. E, para você que está assistindo depois, deixamos também aqui na descrição do vídeo. Está legal? Deixamos também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tem em relação ao curso. Ah, Marcão, não vou fazer Correios. Vou fazer, sei lá, Banco do Brasil. Entre em contato com a gente. Que, com certeza, vamos te dar a melhor orientação. Beleza? O Leonardo está deixando aí o número do WhatsApp dele. É só entrar em contato. E acredito muito que você comprando o curso, você vai melhorar e muito o seu rendimento. Legal? E a mensagem que eu sempre deixo aqui para os alunos. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau.